A elaboração do EARC Brasil foi baseada em documentos similares já publicados no início dos anos 2000, por diferentes instituições europeias e americanas. Na ocasião, o documento base utilizado foi o modelo de requisitos para gestão de arquivos eletrônicos MOREC, publicado em 2001 pelo DLM Fórum e Comissão Europeia. A decisão de se elaborar um modelo de requisitos próprio, diferenciado do MOREC, foi em razão da necessidade de se introduzirem procedimentos e conceitos que fossem compreensíveis e adequados à legislação brasileira, bem como a nossa tradição administrativa e arquivística, que se diferencia, em muitos aspectos, do contexto europeu e norte-americano. Além disso, considerou-se necessário apresentar conceitos, métodos e diretrizes que fundamentassem o planejamento das ações de gestão de documentos, a fim de auxiliar os profissionais em programas e projetos específicos. Outras referências importantes que subsidiaram a primeira versão foram a norma DOD 501.2 STD Design Pratia Standard for Electronic Records Management Software Applications, USA, Department of Defense, 2002, os Requirements for Electronic Records Management System, Factional Requirements, UK, Public Record Office, 2020, bem como os resultados e publicações do InterPIRS Project 2 e a norma ASIS 154892002, Standard Australia International, 2002. O EARC Brasil considerou a existência de um importante acervo de documentos digitais que vem sendo tratado por especialistas de diversas áreas, entre as quais arquivologia e tecnologia da informação. O documento partiu da definição dos conceitos de documento arquivístico e documento arquivístico digital, tendo como base os fundamentos da diplomática e da arquivologia, enfatizando os conceitos e a prática de gestão de documentos, para fornecer um conjunto de requisitos que seja amplo, rigoroso e de qualidade. O que é a EARC Brasil? É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora barra recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como seu acesso, pelo tempo que for necessário. Além disso, o EARC Brasil pode ser usado para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais. O EARC Brasil estabelece requisitos mínimos para um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, CIGAD, independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e barra ou implantado. Os requisitos dirigem-se a todos que fazem uso de sistemas informatizados como parte do seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar e acessar documentos arquivísticos. Um CIGAD pode incluir um sistema de protocolo informatizado, entre outras funções da gestão arquivística de documentos. O EARC Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos. Todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo CIGAD, o qual, tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui apresentados, conferir a credibilidade à produção e a manutenção de documentos arquivísticos. Objetivos. E tem orientar a implantação da gestão arquivística de documentos arquivísticos digitais e não digitais. E tem fornecer especificações técnicas e funcionais, além de metadados, para orientar a aquisição e barra ou a especificação e desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Âmbito e utilização. O EARC Brasil deve ser utilizado para desenvolver um sistema informatizado ou para avaliar um já existente, cuja atividade principal seja a gestão arquivística de documentos. O EARC Brasil é aplicável aos sistemas que produzem e mantêm somente documentos digitais e aos sistemas que compreendem documentos digitais, não digitais e híbridos. Com relação aos documentos não digitais, o sistema apenas apoia o registro dos metadados desses documentos. No caso dos documentos digitais, o sistema inclui os próprios documentos, ou a referência a documentos digitais externos ao CIGAD, além dos metadados. Desde que a organização e estabilhação programa de gestão arquivística de documentos, o EARC Brasil é aplicável aos setores público e privado de qualquer esfera e âmbito de atuação, servindo para todos os tipos de documentos arquivísticos. Destinar-se, igualmente, aos documentos relativos às atividades meio e às atividades fim de um órgão ou entidade e não se restringe a um ramo de atividade específica. Pode ser adotado como padrão ou norma pela administração pública federal, estadual, municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a fim de uniformizar o desenvolvimento e aquisição de sistemas que visem produzir e manter documentos arquivísticos em formato digital. O EARC Brasil é especialmente dirigidor, e tem profissionais da gestão arquivística de documentos, para orientar a execução desses serviços a partir de uma abordagem arquivística, e tem profissionais de tecnologia da informação, para orientar o desenvolvimento de um CIGAD em conformidade com os requisitos exigidos, e tem auditórias, como base para auditoria ou inspeção do CIGAD instalado, e tem potenciais usuários de um CIGAD, como apoio na elaboração de edital para apresentação de propostas de fornecimento O EARC está em consonância com a política do Conselho Nacional de Arquivos, que verifica a proteção especial dos documentos de arquivo e, particularmente, a preservação do patrimônio arquivístico digital. As orientações, políticas e especificações contidas neste documento estão alinhadas com a necessidade de garantir que os documentos arquivísticos digitais sejam produzidos e mantidos de forma confiável, autêntica, e permaneçam acessíveis. O conteúdo deste documento é de domínio público, não havendo restrições à sua reprodução nem à utilização das informações nele contidas. A reprodução pode ser feita em qualquer suporte, sem necessidade de autorização específica, desde que sejam mencionados os créditos ao Conselho Nacional de Arquivos. O uso do material, no todo ou em parte, com fins depreciativos será objeto de tratamento jurídico por parte do Conselho Nacional de Arquivos, vinculado ao Arquivo Nacional, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, detentor dos direitos autorais. É proibida a utilização do todo ou de parte do conteúdo deste documento para fins comerciais. Limites da especificação O EARC Brasil compreende uma extensa variedade de requisitos para diferentes esferas de atuação, ramos de atividade e tipos de documentos. No entanto, o EARC Brasil sozinho não abrange todos os requisitos necessários para qualquer órgão ou entidade poder criar, manter e dar acesso a documentos digitais. As organizações possuem exigências legais e regulamentares distintas que devem ser levadas em conta ao se adotar este modelo. Cada organização deve considerar as suas atividades, os documentos que produz, bem como o contexto de produção e manutenção do documento e, dependendo da situação, acrescentar requisitos específicos e barra ou assegurar que os requisitos listados aqui como facultativos ou altamente desejáveis possam ser classificados como obrigatórios. Além disso, o sucesso da implementação depende de uma série de decisões que vão exigir a adoção de uma política arquivística abrangente que não se limita, pura e simplesmente, a selecionar um software ou adaptar um já existente. O EARC Brasil, ainda que discura sobre vários aspectos da gestão arquivística de documentos, deixa a critério de cada organização ou grupo de organizações a decisão de como adotá-lo, isto é, se de forma modular ou completa. Alguns capítulos ou seções de requisitos não são integralmente obrigatórios para apoiar a realização da gestão arquivística dos documentos, ficando sua adoção a critério da organização, de acordo com o seu contexto. Cabe ressaltar que o presente documento foi elaborado para profissionais das áreas de administração, de arquivo e de tecnologia da informação, requerendo a interação entre eles para que a implementação seja bem-sucedida. Por último, observa-se que a gestão arquivística de documentos imagéticos, audiovisuais e sonoros, dentre outros, demandam metadados específicos de gestão e descrição que não estão contemplados por esta norma. Apenas para ilustrar, citam-se os seguintes a. A, fotografias, cromia e dimensão expressiva, B, registros sonoros, duração, entrevistador, depoente, C, filmes, cromia, direção e duração, D, mapas, escala métrica, etc. Quando se contemplar esses documentos, deverão ser implementados metadados específicos para garantir sua incorporação no programa de gestão documental da instituição. Normas e outras orientações de referência. Normas. Sobre especificação de requisitos funcionais de segurança. Item ISO barra IAC 1540812.009 Evaluation Criteria for Right Security. B. Sobre gestão de documentos. Item ABNT NBR 1548912.208 Gestão de documentos de arquivo. Parte 1. Conceitos e. Princípios. Item ABNT NBR ISO 303002.2016 Sistema de gestão de documentos de arquivo fundamentos. E vocabulário. Item ABNT NBR ISO 30301.2016 Sistema de gestão de documentos de arquivo requisitos. Item ABNT NBR ISO 30302.2017 Sistema de gestão de documentos de arquivo diretrizes. Para implementação. C. Sobre preservação. Item ISO 14721.20 Refrismada for Open Archival Information System, OIS. D. Sobre metadados. Item ABNT NBR ISO 230812.2019 Metadados para documentos de arquivo. Parte 1. Princípios. Item ABNT NBR ISO 230812.2020 Gerenciamento de metadados para documentos de arquivo. Parte 2. Problemas conceituais e implementação. Resolução do Conacine 1, de 18 de outubro de 1995. Dispõe sobre a necessidade da adoção de planos e barra ou códigos de classificação de documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza dos assuntos resultantes de suas atividades e funções. Item Resolução do Conacine 5, de 30 de setembro de 1996. Dispõe sobre a publicação de editais para a eliminação de documentos nos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Item Resolução do Conacine 20, de 16 de julho de 2004. Dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. Item Resolução do Conacine 24, de 3 de agosto de 2006. Estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas. Item Resolução do Conacine 36, de 19 de dezembro de 2012. Dispõe sobre a adoção das diretrizes para a gestão arquivística do correio eletrônico corporativo ou pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. Sinar. Item Resolução do Conacine 37, de 19 de abril de 2012. Aprova diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais. Item Resolução do Conacine 39, de 29 de abril de 2014. Item Resolução do Conacine 45, de 14 de fevereiro de 2020. Trata de diretrizes para a elaboração e uso dos instrumentos técnicos de gestão de documentos pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. Sinar. Item Resolução do Conacine 45, de 14 de fevereiro de 2020. Item Resolução do Conacine 45, de 14 de fevereiro de 2020. Item Electronic Records Management Initiative. Disponível em, htp2.ww.archives.gov.recordsmanagement.initiatives.removervio.html. Item InterPIRS Project. Disponível em, htp2.ww.interparis.org. Item Management, a presa além de presa, veja um of electronic records guidelines. The National Archives, UK. 5. Organização da especificação EAR que Brasil está dividido em duas partes. A parte I, gestão arquivística de documentos. Pretende fornecer um arcabouço teórico e conceitual para que cada órgão ou entidade possa desenvolver um programa de gestão arquivística de documentos. A parte II, especificação de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. A parte II está organizada em requisitos funcionais, requisitos não funcionais, metadados, glossário e referências. Requisitos funcionais são aqueles que especificam uma função que o sistema deve ser capaz de realizar sob o ponto de vista do usuário final. No EAR que Brasil, os requisitos funcionais compreendem oito capítulos, divididos em sessões, e tratam de organização de documentos, incluindo o plano de classificação, captura, avaliação, incluindo a destinação, recuperação da informação, elaboração de documentos, tramitação, segurança e preservação. Requisitos não funcionais são aqueles que não estão diretamente relacionados à funcionalidade do sistema, mas que são relevantes para a sua implementação. Dessa forma, ressalta-se que, quando da implantação de um CIGAD, é necessário verificar e observar o cumprimento desses requisitos, considerando o contexto jurídico, administrativo e tecnológico de cada instituição de maneira a cumprir com os requisitos desta especificação. No EAR que Brasil, os requisitos não funcionais compreendem sete capítulos, e tratam de armazenamento, funções administrativas, conformidade com a legislação e regulamentações, usabilidade, interoperabilidade, disponibilidade, desempenho e escalabilidade. Cada sessão compreende um preâmbulo e a relação dos requisitos correspondentes àquela sessão. Os requisitos são apresentados em quadros numerados com o enunciado correspondente e a classificação dos níveis de obrigatoriedade. O esquema de metadados apresenta elementos relacionados a documento, classe, componente digital, eventos de gestão do ciclo de vida, eventos de gestão do processo, eventos de gerenciamento da classe, eventos de preservação e agente. Obrigatoriedade dos requisitos Os requisitos foram classificados em obrigatórios, altamente desejáveis e facultativos, de acordo com o grau maior ou menor de exigência para que o CIGAD possa desempenhar suas funções. No EAR que Brasil, os requisitos foram considerados, O, obrigatórios quando indicados pela frase, o CIGAD tem que, A, D, altamente desejáveis quando indicados pela frase, é altamente desejável que o CIGAD, F, facultativos quando indicados pela frase, o CIGAD pode, tem igual o requisito e é imprescindível. Altamente desejável ou igual podem existir razões válidas em circunstâncias particulares para ignorar um determinado item, mas a totalidade das implicações deve ser cuidadosamente examinada antes de se escolher uma proposta diferente. Pode igual o requisito e é opcional. Tanto para os requisitos considerados altamente desejáveis como para os requisitos facultativos, é preciso observar que uma implementação que não inclua determinado item altamente desejável ou facultativo deve estar preparada para interoperar com uma outra implementação que inclui o item, mesmo tendo funcionalidade reduzida. De forma inversa, uma implementação que inclua um item altamente desejável ou facultativo deve estar preparada para interoperar com uma outra implementação que não inclui o item. Alguns capítulos ou seções são integralmente opcionais, e a decisão pela adoção daquele conjunto de requisitos como um todo dependerá do contexto da organização, de necessidades identificadas e de controles e procedimentos adotados. Esses casos são apontados nos respectivos preâmbulos. Obrigatoriedade dos metadados Os metadados apresentados neste documento também foram classificados de acordo com o grau maior ou menor de exigência para apoiar as funcionalidades do CIGAR. Cada elemento de metadado é classificado como O, obrigatório, O, obrigatório, se aplicável. F, facultativo, obrigatório igual o elemento deve, obrigatoriamente, estar presente. Obrigatório, se aplicável igual o elemento pode ser aplicável ou não, porém, se aplicável, sua presença é obrigatória. Facultativo igual os elementos facultativos estão relacionados à implementação do CIGAR e a instituição decidir ou não pelo seu uso. O grau facultativo pode tornar-se obrigatório para determinada instituição, dependendo de suas necessidades específicas.